Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. Mais um podcastzinho, bora bater um papo novamente sobre o Modern Warfare. E, cara, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque algumas pessoas não entenderam o propósito do último vídeo sobre o Modern Warfare. Então eu resolvi fazer mais um pra gente fechar com chave de ouro e todo mundo ficar na mesma página, entendeu? Mas antes de começar, queria agradecer aí a galera que entendeu, que assistiu o vídeo até o final. Que tá apoiando a causa porque, cara, isso faz uma diferença monstruosa. Tem uma galera que acha que não faz diferença, mas faz diferença sim. E a gente vai tá explicando tudo aqui nesse vídeo, beleza? Gente, o título do vídeo era o seguinte. Não compre o novo COD, certo? E se você assistisse o vídeo até o final sem entender que não é pra comprar o novo COD agora, certo? Se você comprar agora, você tá comprando na pré-venda. O intuito do vídeo é fazer a galera comprar o COD depois que lançar, certo? Ou se não, um dia antes de lançar ou no dia que lançar, entendeu? E eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que chegou falando assim Ai, eu vou comprar o jogo sim, mano. O dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser. Gente, meu Deus. Eu vou comprar o jogo, certo? Eu adorei o jogo. Se vocês forem pegar os últimos vídeos que eu fiz sobre Modern Warfare, cara, vocês não vão achar um vídeo de eu falando mal desse jogo. Esse jogo tá incrível. Eu tô amando o jogo. E, cara, o jogo tem defeitos. Sim, o jogo tem defeitos. Mas, cara, os pontos positivos, eles são muito maiores do que os pontos negativos, entendeu? Todos os defeitos que eu achei no jogo são coisas que dá pra resolver muito fácil. Então, assim, eu tô extremamente empolgado pra esse jogo, certo? E é exatamente por isso que eu não quero que ele seja agressivo na monetização. Porque o último COD que a gente teve, Black House 4, vocês têm que concordar comigo que a monetização dele é horrível. É horrível, cara. Outro ponto do vídeo que a galera também não tá entendendo é o seguinte. Tem a exclusividade de um modo que é um ano na Playstation, certo? Cara, cês não tão entendendo o ponto da revolta com isso aqui. Eu não ligo pra esse modo, certo? A maioria das pessoas não liga pra esse modo. Eu não acho que seria um modo, assim, chave pra fazer a galera deixar de comprar o jogo ou não. Por que que tá todo mundo cancelando a pré-venda, então? Porque isso daqui é uma questão de princípios, certo? Se você tá apoiando um jogo, apoiando uma empresa, e essa empresa pega dois terços da base de fãs e joga eles no lixo, porque é basicamente isso que eles tão fazendo. Imagina cê tá no Xbox, certo? Eu não tô aqui pra fazer guerrinha de console. Cês sabem muito bem que eu acho isso ridículo. Mas imagina que a sua plataforma, independente qual seja, cê vai pagar o mesmo valor de outra plataforma e você não vai ter acesso ao jogo inteiro. Cara, isso não faz sentido. E eu falo que você não vai ter acesso ao jogo inteiro, por quê? Porque o ciclo de vida do COD é anual. Então se você tem um modo que ele vai ser exclusivo por um ano, é a mesma coisa que você não ter aquele modo em certa plataforma, entendeu? E cara, por mais que eu não ache que eu jogaria esse modo, eu não tô nem aí pra esse modo, a maioria das pessoas não tá nem aí pra esse modo, é uma questão de princípios. Como que você vai apoiar uma empresa fazendo uma pré-venda? Porque caso você não saiba, esse lance de comprar na pré-venda, eu falo fazer pré-venda, eu sei que é errado, mas é porque a maioria das pessoas fala assim, então fica mais fácil de entender pra todo mundo. Mas se você vai lá, faz a pré-venda de um jogo, você tá apoiando aquela empresa, você tá apoiando aquela causa. Você tá falando o seguinte, cara, independente do que você for entregar pra mim, tá aqui o meu dinheiro, porque eu apoio você, eu apoio sua causa e eu acho que vai ser da hora. É isso que você tá fazendo com pré-venda, entendeu? E por isso que eu sou completamente contra pré-venda. Porque hoje em dia, o mercado de games, ele não tá apoiando os consumidores. Poucas empresas a gente consegue salvar. Por exemplo, a CD Projekt Red aí, que tá fazendo o Cyberpunk, eu sou completamente a favor da gente fazer pré-venda do Cyberpunk. Porque, cara, essa empresa, ela é incrível, ela entrega o jogo perfeito. Ela faz uma DLC que parece que é um novo jogo, do tanto que a DLC é grande, gigante. Então, assim, esse lance é tudo uma questão de princípios, certo? Se você vai lá e gasta o seu dinheiro, e paga o seu dinheiro no jogo seis meses antes do jogo lançar, é isso que você tá falando. Você tá falando, olha, independente se você lançar uma bosta, eu tô apoiando você, e é isso que as empresas entendem, certo? E aí, o que acontece? Você, você aí que tá assistindo esse vídeo, você tem coragem de fazer isso com a Activision? Você tem coragem de botar a mão no fogo pra Activision, cara? Não tem como, não tem como. Activision é tipo, é a irmã gêmea da EA, saca? As duas andam de mãos dadas lá, ó. Sabe o Iluminado, filme de terror? Pois é, cada menininha... A cada menininha assombração, uma é a EA e a outra é a Activision, saca? Então, assim, acho que vocês entenderam por que a gente não pode ficar fazendo pré-venda com qualquer jogo, com qualquer empresa. Cara, eu sei que dá vontade. Dá vontade, dá uma coceira na mão. Mas, assim, querendo ou não, é muito mais desespero do que... Ai, meu Deus, eu preciso ter esse jogo na minha mão. Você não vai ter o jogo antes. Você vai jogar o jogo no mesmo dia que todo mundo, entendeu? Então, espero que tenha ficado claro muito bem essas ideias aí, que eu não tinha desenvolvido desse tanto no outro vídeo, certo? Mas aí, o que que acontece? Por que que esse movimento de cancelar as pré-vendas, ele tá sendo importante? Essa ideia não é minha, certo? Isso tá vindo lá da gringa, os gringos estão fazendo isso. Ou seja, é um impacto grande. Porque se fosse aqui no Brasil só, ninguém tava nem aí. Não ia dar diferença nenhuma. Mas como é um movimento que tá vindo lá da gringa, e ele tá muito forte lá no Reddit do COD. Se você for entrar no subreddit lá do COD, que é um fórum, né? Você vai ver a galera lá, todo mundo revoltado, todo mundo falando pra cancelar pré-venda. E, cara, esse lance de cancelar as pré-vendas tá sendo tão forte, que a Activision tá tendo que fazer reuniões pra poder modificar algumas coisas. Eu imagino que eles estejam, sim, discutindo sobre esse lance da exclusividade com a PlayStation. Eu espero que eles diminuam o tempo. Eu acho que não tem necessidade de ser um ano. Pode ser dois meses, sei lá, três meses. Já é um tempo legal pra você colocar, entendeu? E, cara, principalmente o que eles estão discutindo é a monetização do jogo. Como eu já disse antes, a monetização do jogo, ela não é uma coisa, assim, que é específica, que eles decidem e acabou. É uma coisa que tá sempre em mudança. E isso tudo é baseado no feedback da galera. Como assim? Se eles fizerem um sistema muito ruim e ninguém apoiar, ninguém comprar nada, eles vão ter que mudar, entendeu? Eles falam, não, peraí, esse trem tá errado, vamos mudar isso aqui, vamos ver como é que faz. Ou seja, quanto maior for o impacto que a gente fizer agora, melhor vai ser a monetização no jogo final e menos injusto vai ser, porque vocês têm que concordar que o Black Ops 4, mano, não tem condição. Aquilo estraga o jogo completamente. Imagina você pegar um jogo super massa, super top, que é o Modern Warfare agora, e colocar um monte de armas, muito AP, todas dentro da caixinha, que é o sistema que eles estão fazendo. Entendeu? Cara, não dá certo. Qual que seria a melhor opção? Eles voltarem com o sistema que eles estavam fazendo antes, que é o mesmo sistema do Infinity Warfare, o mesmo sistema do WW2, aquele que você tem as caixinhas ainda, não gosto de caixinhas, mas esse sistema ele é menos agressivo um pouco, porque você abre as caixinhas e você vai ganhando umas moedinhas, que chama Salvage. Com essas moedinhas, você consegue comprar as armas e as paradas que vêm. Entendeu? Esse sistema, ele é aceitável, porque ele é mais tranquilo, ele é mais user-friendly. E qual que seria o melhor sistema que todo mundo ia ficar feliz, que galera ia gastar dinheiro, eu não ia estar nem aí, é o sistema de só cosméticos. Certo? Colocar só cosméticos dentro das caixinhas. A gente já ouviu isso aqui, eu acho que umas duas, três vezes, eles falarem isso. Não, as caixinhas vão ser só cosméticos, só cosméticos. Passam uns quatro, três meses, eles colocam armas lá. Então, assim, infelizmente, infelizmente, a comunidade não é unida o suficiente pra não aceitar esse tipo de coisa. Certo? Mas eu acredito que a gente tá caminhando pra isso. Eu acho que se isso não acontecer nesse próximo COD, da galera não aceitar essas paradas, eu acho que nos próximos anos, ela já vai começar a fazer uns boycotts aí. porque pelo que eu tenho visto nos... todos os canais gringos, se você for começar a ler os comentários, se você for dar uma olhada nos fóruns, a tendência é essa, certo? Mas, assim, eu acho que esse vai ser o modelo que eles vão implementar. Escreve o que eu tô falando. A gente tem que se preparar justamente por causa disso. Cara, eles vão implementar um modelo que é só cosmético, vai passar ali o Natal, o Ano Novo, que a galera compra muito jogo ainda, aí eles vão colocar umas paradas nada a ver, que a gente vai ficar revoltado, entendeu? Então, assim, quanto mais impacto a gente fizer agora, antes, vai ser melhor lá na frente, porque vai ser mais fácil de reverter qualquer coisa que eles fizerem. Não adianta vir com esse tipo de pensamento que muita gente pensa. Ai, compra quem quiser. Ai, eles tão fazendo aquilo lá que eles têm que ganhar dinheiro. Não. Não é assim que funciona, certo? Tem que agradar, sim, a comunidade. Não adianta você fazer um jogo, cobrar as paradas dentro do jogo e não tem ninguém satisfeito, certo? Tem que agradar a comunidade. Mas, gente, esse era o vídeo de hoje, ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava. Comenta pra mim se ficou claro. Eu quero que isso fique claro, todas as ideias, porque, cara, eu não quero ninguém discordando disso aqui. Não faz o menor sentido você discordar disso aqui baseado nesses pontos que eu citei nesse vídeo aqui, beleza? Então, deixa a sua opinião aí pra mim. Novamente, muito obrigado aí à galera que cancelou a pré-venda. Eu vi muita gente comentando que cancelou a pré-venda. Se você é um dos que comprou a pré-venda, dá uma olhada aí no lugar que você comprou, se tem como cancelar. Se tiver, cancela, e aí você compra bem próximo do lançamento. Compra lá dois dias antes, um dia antes, que, cara, já vai fazer uma diferença monstruosa na versão final do jogo, beleza? Então é isso aí, tamo junto. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.